Se vocês fossem hoje participar de um concurso desses, que música vocês cantariam? Que não pode ser a de vocês, obviamente. Que música que você acha que você cantaria pra impressionar o público? Tem alguma... Olha, bom, eu já vejo na minha cabeça um ídolo meu, um cara que sempre adorei, cantei na noite, que é o Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha, né? Eu cantaria Explode Coração, cantaria Sangrando... Mas esse é o tipo de música, por exemplo, que envolveria os jurados, você acha que... Eu acredito que quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, você vai... O sol entra. Todo mundo canta. É impressionante. É proibida a evidência nessa... Tem umas que não dá. Tem uma que é... Não, tem as músicas, você tá certo, tem música que é... Todo mundo levanta por causa da música. Levanta na hora, é impressionante. Isso aí é fundamental. Quando eu cantava, que era criança, nos concursos, minha mãe e meu filho, cante essa hoje, que hoje você vai ganhar. Aí eu chegava lá, se o azul do céu escurecer, ganhava o concurso. Sua mãe acertava. Minha mãe era cantora e era a minha tipo técnica de futebol, que me dava o repertório. Era o seu Tite. Exatamente. Era o Tite Marão, né? E o Sula cantaria qual? Que você acha que impressionaria os jurados, assim? Olha, se fosse... Eu gostaria de cantar Ana Carolina. Se eu disser que já não sinto nada... Você acha que é esse tipo de... A Estrada Sem Você, porque é uma música que eu acho que todo meu rato... A Estrada Sem Você é mais segura... Legal. Boa. E aí, Cadu? Eu acho que eu ia contra tudo esse negócio de chegar cantando rock. Eu ia cantar... Eu acho que ia cantar evidência. Porque no karaokê eu sempre canto. Ele ia enganar a gente, né? Ele ia enganar. Mas chega você, todo tatuadão com o fio, assim, aí mete uma evidência. Eu ia, eu ia. Aí é que levanta mesmo, né? Ah, pô. É, né? Tem que jogar com, né? Eu acho que eu cantaria um Labarca. Acho que Labarca é um clássico. Luiz Miguel. Esses classicão? Não sei que na distância se eu não vi, mas hoje eu não consigo essa ração. Aí pega mesmo. Romântico já vai. Felipe, vai bem. Deixa eu cantar ali o Sina do Diavan. Diavan também pode... Essa é boa que todo mundo conhece também, né? Todo mundo conhece, né? Então, só feras e clássicos. Aí não tem erro. Não sei se chega ao 100. Mas que a gente tenta ter. O time dos reis do karaokê.